Partiu, partiu, galera partiu! São sanitário, hein? São sanitário, hein? Foram! Foram! Because I love! Foram! 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 Não brinquei, tudo isso está a atar, cada um vai nascer, você é a morte do povo! Tudo bom! Ei, ei, força das caras e na campada de fusão, eu soltar a soltar o terror dessa nação! Cadê a moça? Ei, ei, força das caras e na campada de fusão, eu soltar a soltar o terror dessa nação! Cadê a moça? Ei, ei, força das caras e na campada de fusão, eu soltar a soltar o terror dessa nação! Caralho, momento histórico, meu irmão, momento histórico! O Flamengo vai ser campeão esse ano e esse aqui é o vídeo da vitória em cima do Vasco, dentro lá de São Sanitário! Então, momento histórico! Maravilhoso, seu afundado, Lírio Oliver! O Lê-Nego, o Lê-Nego, o Lê-Nego O Lê-Nego, o Lê-Nego, o Lê-Nego O Lê-Nego, o Lê-Nego